Música Ministério da Administração Estatal, a mutu com a Comissão Nacional de Eleição no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, a loona distribuição material eleição sefesuco para cada município na região administrativa especial do Ecusi Ambeno. Ter o decreto-lei número sanaricinem, fulano agosto, nebe aprova-vos de Conselho Ministro, termina a data fixa da eleição sefesuco, nebe se realiza e a loona ruana loricinualo fulano outubro, tinangne. Na eleição sefesuco, tinangne, governo gasta orçamento do dólar americano tocomualo. Desde o início estamos com a parte que é o apoio do Bahia Proceso Tomac, fulano ruai da Nenene, e apoio do Conselho de Suco Sira, da Comunidade Sira Toto, o ensa, bela organiza eleição Nenene, o diá. E com certeza que a lei suco nos comunidades sira-nei e a nível posto administrativo nos municípios de Ida, então o envolvimento desde o início do Nenene, presenta autoridades admissoras do posto sira-nos, envolve direta os processos sira-nei tomac. Na essa ordem eleitoral, a lei está no CNE, e também apoio do Nenene, apoio da preparação e do terreno, então está tendo a cataquita identificando condições, centro de votação sira-nei e a nível alheia sira-no-toto, que é para a Nenene, fatem-se-nei para para a rotona. O alocamento é nesse ato, o orçamento é o Ministério das Finanças e a dotação de todo o governo. Então, e nisso propõem por volta de 8 milhões, mas também o orçamento é o mecanismo sira-no-bemaca, rigoroso e toando, então fazeadamente nós transferem, eles cobram lá necessárias para a primeira volta na Nenene, por volta de 6,7 milhões e 1 milhão em Itália, se reservam para a segunda volta na Nenene, para a segunda volta na Nenene, e nós reservamos para o membro do Conselho de Supostério da Letra, que é o 8.517 de novembro, que é o 28 de novembro, depois de ensar a bandeira, remata. Vice-Ministro da Administração Estatal Jacinto Rigoberto, o suba sociedade no parte relevante roto, ato Serviço Ramuto, que rodea a segura eleição Sefissuco, rodeac. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL